Trigésima quarta Expo Agro, de 2 a 6 de agosto, Baile da Rainha, Garota Expo Agro 2023, dia 15 de julho, cavalgada de abertura no dia 30 de julho, dia 2 de agosto, João Bosco e Vinícius, 4 de agosto, Lauana Prado, e dia 5, Bruno e Barreto. Adquira seu ingresso passaporte em nossos pontos de vendas oficiais.